Estava demorando para aparecer algum tipo de maracutaia nessa questão das apostas no futebol. E as investigações e as punições precisam ser feitas firme e rápido para não descambar o negócio. Mas e as casas de apostas? São culpadas? O CRB emitiu uma nota. A postura do clube está correta? Vamos descobrir. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. E aí galera do Papo de Azulino. Fala meu povo. Fala meu time. Mais um vídeo aqui no canal. Antes de a gente começar não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Vamos embora chegar aos 1.200 inscritos até o final do mês de maio. Aproveita e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que a punição tem que ser o banimento? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Bom, ontem quarta-feira estourou esse caso da máfia das apostas. Jogador tomando amarelo. Até uma situação com o zagueiro do Santos, Bauerman. Se não me engano é o nome dele. E aqui já para tirar o... eu acho que fala o elefante da sala. As casas de apostas não tem absolutamente culpa nenhuma nesse caso. Nenhuma. Pelo menos até aqui nós não temos indício nenhum que elas estejam envolvidas. Então a gente não pode trabalhar com especulação. Então é aquele negócio. Num acidente de carro. Vai culpar o carro ou a pessoa que estava dirigindo? Entendeu? Teve um pessoal até que fez uma analogia com a esposa que é pega em casa e você culpa o sofá. Eu prefiro ficar na do carro. Né? A do carro eu acho que é melhor. Mas as duas se enquadram perfeitamente. Então, pelo menos por enquanto, não existe culpar a casa de apostas. Eu não sou patrocinado por casa de apostas nenhuma. E não teria problema nenhum, tá? Se fosse uma opinião pessoal. Mas a casa de apostas é um meio. O meio que esses bandidos, né? Porque é bandido. Isso daí estão cometendo um crime. Utilizaram para cometer esse crime. Cometer esse ato. Então a casa de apostas em si, ela não tem culpa nenhuma. Né? Apostas acontecem no mundo inteiro. Se o Brasil não tem maturidade, se o jogador brasileiro e algumas pessoas, alguns criminosos, viram aí nisso uma oportunidade para cometer um crime, a culpa não é da casa de apostas. Tem gente que usa como brincadeira, né? Ah, não. Vou apostar um dinheiro aqui que está sobrando e tal para brincar. É só isso. Eu acredito que não tenha ninguém que viva de apostar. Enfim, pode acontecer. No caso desses bandidos, pelo visto, né? Eles utilizam disso como ganha-pão e são valores altos, tá? E aí quando a gente vai ver o caso desse zagueiro, o Eduardo Bauerman, ele é ameaçado. A conversa é pesada, tá? Eu ia mostrar aqui, mas não vou. Eu vou colocar aqui só a nota do CRB. São... A conversa realmente é pesada. Pesada. Aí você pode dizer, não, mas o cara estava... Ele é um cara que é muito desorganizado financeiramente, né? Ele precisava muito de dinheiro para isso e para aquilo. Já havia até em alguns lugares que ele precisava para o nascimento da filha. Enfim, eu acho que para você pagar um parto não seja 50 mil reais. E 50 mil reais era só a entrada, pelo que eu entendi. Eu posso estar errado. Eu acho que um parto não é 50 mil reais. Eu tenho uma filha e não foi 50 mil reais. Mas agora vão aparecer desculpa para tudo. E isso não é desculpa. Não é desculpa. Existe SUS aí. Ele recebe 200 mil por mês, se eu não me engano. Jogador de Santos. Então não tem desculpa para o que ele fez. Aí a gente vai ver agora... Vai ter uma CPI, tá? Para investigar realmente o que está acontecendo e tem que ser investigado. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu vou dar essa opinião mais para frente. Mas tem que ser realmente investigado. Tem jogadores aí que foram apenas citados na história, né? Se eu não me engano, o Rafael Weiss já desmentiu. Ele disse que nunca faria parte disso. Então assim, tudo tem que ser investigado. Tudo. Tudo. Porque é realmente um assunto que mexe com o coração do torcedor. O torcedor que paga caro, muitas vezes, o seu ingresso. Que faz questão de comprar a camisa do seu time. Muitas vezes até original, sem poder. Sem poder. Para ajudar. O torcedor que paga o seu sócio para ajudar o time. E aí chega um jogador de futebol. Que recebe na casa dos três dígitos. E mesmo se não receber, se não é justificativa nenhuma. Mas chega um jogador que recebe na casa dos três dígitos. E fazer um negócio desse, eu acho que o mais lesado da história... Existem vítimas aí nessa história. O clube acaba sendo vítima. A casa de aposta acaba sendo vítima. Mas eu acho que a maior vítima é realmente o torcedor. E aí quando a gente vai para a nota do CRB... CRB lançou uma nota. Porque o Auremi, ele foi citado. Foi uma das pessoas citadas. Mas não tem nenhuma... Até onde eu sei, não tem nenhuma prova concreta. Tem só o indício. E aí o Clube de Regatas Brasil lançou uma nota. O Clube de Regatas Brasil acredita na inocência de todo atleta e cidadão em geral. Até que se prove o contrário. Condenar um profissional por suposto envolvimento em esquema de aposta esportiva. Sem nenhuma prova concreta. Seria uma injustiça e irresponsabilidade imensa para com o atleta. O que certamente causaria problemas judiciais, psicológicos e desportivos. O CRB não irá compactuar com o cancelamento virtual e as condenações precipitadas feitas. E ainda reafirma a sua indignação com qualquer ato. Caso comprovado de envolvimento nesses crimes. A diretoria regatiana não abre mão do respeito aos seus colaboradores. O jogador é um colaborador. E todas as medidas serão sempre aplicadas de forma ética e profissional dentro da legalidade. Esperamos que o Ministério Público de Goiás, junto com a Justiça e CBF, sejam rápidos para encerrar esse assunto tão danoso para o nosso futebol. É, não dá para dizer que o CRB está errado. Aos olhos da lei, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então, o CRB está, querendo ou não, olhando o lado do atleta. Olhando o lado do ser humano. Por quê? Porque depois pode aparecer aí provas de que ele é inocente. Ou não apareçam provas que digam que ele é culpado. Se não aparecer prova nenhuma de que ele tem algum envolvimento, ele é inocente. Porque é inocente até que se prove o contrário. E o que eu acho disso? Eu acho que a nota foi infeliz. Vocês sabem que eu não tenho clubismo nenhum quando eu venho para cá. Inclusive, eu estou sem camisa de time. Desliguei até a luz azul que tem aqui, né? Para não ter nenhum tipo de confusão. Inclusive, muitos torcedores do CRB, a publicação está com os comentários limitados, tá? Não dá para você comentar lá. Pelo menos eu não consegui comentar lá. Muitos torcedores do clube não foram a favor dessa nota. Teve quem achou que está correto, que tem que esperar e tudo mais. Mas, no mínimo, dividiu opiniões. E se dividiu opiniões, eu acho, e aqui é puro achismo mesmo, aqui eu vou olhar o lado do torcedor e não do atleta, tá? E posso estar sendo extremamente injusto na minha análise, mas eu acredito que você tem que afastar. Por quê? A partir de agora, cada passe que o Auremir passa e erre vai ser questionado. Cada cartão amarelo que o Auremir vem a tomar vai ser questionado pela torcida. Qualquer derrota do CRB em que o Auremir esteja em campo vai ser questionado pela torcida. E dá para culpar a torcida por isso? Não dá. Ele está ali tendo contato com todos os outros jogadores. Se ele for inocente, ótimo. O CRB marcou um gol de placa. Foi na contramão de todos os clubes do Brasil. Quase todos, né? O esporte, se eu não me engano, eu acho que também não afastou. Mas foi na contramão de quase todos os clubes do Brasil. Não acredito que seja pelo lado humano. Eu acho que é mais pelo lado profissional mesmo. Mas aqui é só puro achismo, tá? Puro achismo. Pode ser que o pessoal lá esteja realmente olhando o ser humano, né? No caso do esporte também. Então, eu acredito que tem sim que afastar enquanto está sendo investigado. Até para você se poupar, né? Você se preservar. O CRB também não está em uma fase boa. De novo, não estou sendo clubista aqui. Não tem nem adianta vir com um negócio. Ah, você é azulino. Ah, você é não sei o que. Não, não sou. Quer dizer, eu sou azulino. Mas eu não estou aqui fazendo uma análise clubista, não. Tem muitos torcedores do CRB que pensam igual a mim. Então, se vier aparecer algum jogador do CSA, só para deixar claro. Para mim, a opinião permanece a mesma. É afastar enquanto estiver sendo investigado. E banir se for provado que ele é culpado. Não tem para onde ir. A partir do momento que aparece um escândalo desse. Tudo vai ser questionado. Gabriel Benino teve uma saída de bola horrorosa. E todo mundo achou que ele mandou a bola para a lateral. Porque tinha algum tipo de aposta. Que ele teria sido... Agora tudo vai ser questionado. Tudo. E não dá para você dar sopa para o azar. Preserve a instituição. Se eu sou o presidente do CRB, essa seria a minha atitude. Eu acho que ele fez errado. Talvez não. Talvez eu esteja sendo injusto com o atleta. Mas eu não teria tomado essa postura. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo mais serião. Eu gostaria de estar vindo aqui para falar de futebol. E não para falar de esquema de aposta. Mas foi quase que um podcast. Um papocast. Podpapo. Futecast. Não sei. Enfim. Vamos achar um nome melhor para esse quadro. Aqui do canal. Então é isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber de você. Se você acha que a atitude do CRB foi correta. Não foi. Sem aquele negócio de galinha. Não sei o que. Não. Comentários sem resenha. Sem resenha. Dessa vez é sério. Quando é jogo e tal. Aí beleza. Aí cabe a resenha. Agora eu quero saber de você. De verdade. Vocês acham que a atitude do clube foi correta? Se fosse com o CSA. Ou independente do clube que você torça. Se fosse com o seu clube. Você acha que estaria sendo certo essa atitude? Ou não? Deixe aqui nos comentários. Que eu vou ler e responder. Todos o mais rápido possível. Beleza? Tranquilo. Amanhã tem vídeo de novo. Tá? Sábado. Tem pré-jogo. Domingo. Tem pós-jogo do CSA. Então fiquem ligados aí. Ative o sininho. Para vocês não perderem nada. Que o processo é louco. Está frenético. E diferente de alguns. Eu não ganho dinheiro para tomar cartão amarelo. Então a gente tem que vir aqui e trabalhar. Tamo junto. Beleza? Valeu. E até amanhã. Tchau. 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 O que é isso?